O Armazém é o programa de abastecimento criado pela Cooperativa Agropecuária Vale do Rio Doce para o produtor rural. Ele é responsável por distribuir insumos, medicamentos, implementos e tudo o que o produtor rural precisa. Atende aos cooperados e a todos os produtores rurais que desejam adquirir insumos de qualidade. Ele é itinerante. Está presente em mais de 52 municípios todos os dias com a sua rota inteligente, onde entrega gratuitamente milhares de toneladas de insumos para que o agronegócio se mantenha forte em nossa região. As vantagens não param por aí. Oferece atendimento tecnificado com suporte de engenheiros agrônomos e médicos veterinários. Possibilita a aquisição de produtos com preços justos e condições de pagamentos acessíveis a todos. O Armazém é mais do que uma loja ou centro de distribuição. Ele é um programa de suporte ao produtor rural criado pela Cooperativa para valorizar as atividades do campo, promover qualidade de vida, gerar empregos e ser referência para o agronegócio. Cooperado. Aqui você não é só um cliente. Aqui você é dono. Ao dar preferência à aquisição de produtos no Armazém, você está gerando receita que volta para o seu bolso todo ano. Com o bônus Armazém. Com ele você pode adquirir desde uma agulha a toneladas de ração. Armazém da Cooperativa. A força do agro. Armazém da Cooperativa. A força do agro.